Bom dia pessoal, beleza? Hoje nós vamos explicar aqui como faz a formatação no Samsung A920F. Primeiramente, ó, esse botão, botão de volume mais, botão power. Na hora que acender você solta o power. Espera aparecer as letrinhas. Solta. Agora você desce, volume menos, até efeito reset. Confirma com o botão power. Desce até em yes, botão power. Espera, agora você desce até whip, cache partidium. Ok, desce, botão power. E agora vem na primeira opção, reboot, sistema, confirma com o botão de ligar. Agora é só aguardar. Provavelmente vai pedir o e-mail, o e-mail da conta Google. Aí você insere o e-mail da conta Google. E sucesso, beleza? Grande abraço, valeu.